Pessoal, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que é o atual presidente do TSE, disse que o impeachment da Dilma não foi por pedaladas fiscais, foi por falta de apoio político. Quer dizer que foi um golpe em 2016? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Tem várias facetas essa história aí. A esquerda está comemorando, dizendo que está vendo, ele falou que foi um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Mas a história não é bem essa não. Vamos entender o que aconteceu aqui. Bom, houve a cerimônia de inauguração da revista SEBRI, que é uma revista sobre situações jurídicas e coisa e tal. E nessa revista, na inauguração dela, o Luiz Roberto Barroso escreveu um artigo em que ele disse literalmente isso daqui. Olha só. A justificativa formal foram as denominadas pedaladas fiscais, violação de normas orçamentárias. Embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. E é isso que o pessoal da esquerda está comemorando, dizendo, olha só, ele falou que foi um golpe e coisa e tal. Bom, olha só. O Luiz Roberto Barroso foi indicado pela Dilma, então não seria estranho que ele defendesse a Dilma neste momento. A Dilma está passando por uma situação complicada neste momento, não sei se vocês estão sabendo, porque o PT está querendo esconder a Dilma. Por conta da questão toda lá do Lula, ela tem sido escamoteada para debaixo dos panos. Ninguém quer que ela apareça em evento do PT, do lado do Lula, de forma alguma, porque sabem que ela ficou com a cara do crime que foi cometido pelo PT. A gente sabe que o crime foi cometido pelo Lula, na verdade. Foi ele que criou o processo que culminou na tragédia da Dilma. Mas, de qualquer forma, para os petistas, a Dilma é aquela coisa meio envergonhada, eles não querem botar ela lá. Então, você pode entender, sim, essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso como um apoio à Dilma. Já foi o tempo que o STF se preocupava em isenção política, nesse tipo de coisa. Agora, existem outras facetas que você pode olhar dessa frase e que, bom, de fato, ele não está falando nenhuma mentira aqui. Vocês sabem, o processo de impeachment é um processo que é parte jurídico, parte político. E, no final das contas, o que determina a coisa é o aspecto político. Tanto que, se você olhar o caso do Collor, também não havia um crime claro ali e, no entanto, ele sofreu o impeachment. O fato é, crime de responsabilidade se arranja, é muito fácil arrumar um. Tudo que importa, no final das contas, é o aspecto político. Repara, essa daqui é a Lei 1079, de 1950, que é a lei do impeachment. E que ela fala os crimes de responsabilidade. Então, são crimes de responsabilidade que podem justificar o impeachment de presidente. Aí, fala um monte de coisa que vão aqui para a lei orçamentária. Ordenar, artigo 10, são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Artigo 9, ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer dos demais entes da federação, inclusive entidade de administração direta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Isso daqui foi o que pegou para a Dilma, é a chamada pedalada fiscal, foi o que ela fez. É até um artigo nesta lei aqui que é bem específico. Ele diz exatamente, olha só, o que ela fez, fez empréstimos com a Caixa Econômica Federal de forma indevida. Então, ela fez operações em desacordo com a lei, inclusive com entidades da administração indireta, no caso da Caixa Econômica Federal. No caso da Dilma, havia pedalada fiscal. E, de fato, se você olhar aqui, o Barroso não disse que não havia pedalada fiscal. Ele disse que a justificativa formal foi a pedalada fiscal, foi as pedaladas fiscais, mas o motivo real era a perda de sustentação política. Então, assim, ele não disse que não teve pedalada fiscal. E, de fato, teve. Que a Dilma cometeu crimes, ele cometeu. Mas, veja, o Lula também cometeu crimes e ele não sofreu impeachment. Por que ele não sofreu impeachment? Porque ele tinha sustentação política. O fato é esse. O que importa, de fato, para o processo de impeachment é a questão política. Se você tem apoio no Congresso capaz de manter você no poder, você não vai sofrer impeachment. Não importa quantos crimes de responsabilidade você cometa. Se você não tem sustentação política, o pessoal dá um jeito de achar um crime de responsabilidade e te responsabilizar. Porque, quer ver, neste caso aqui é bem específico, é bem detalhado o crime aqui. Mas você pega outras coisas aqui, que também são crimes de responsabilidade, que também justificam o impeachment. Coisas como, por exemplo, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Olha que coisa genérica. Foi isso daqui que pegou o Collor. O Collor eles pegaram nisso daqui, que ele estava se comportando de forma incompatível com a dignidade. Eu sei, meu amigo, você poderia botar o Bolsonaro nisso daí? Cara, em tese poderia. Você dizer que não, ele estava comendo churrasquinho com farofa e caiu com a farofa na calça dele. E isso é uma coisa incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Poderiam fazer isso? Poderiam. É o que eu estou dizendo. O que ele colocou aqui, e ele não deixa de ter razão nesse aspecto, é que o que faz diferença, no final das contas, é o apoio político. Inclusive, isso aplica a Bolsonaro também. Se ele não tivesse apoio político, o pessoal ia pescar alguma coisa. Você tem alguma dúvida disso? Que eles iam caçar alguma coisa para dizer que era crime de responsabilidade e iriam botar ele na parede com esse negócio? É lógico que iriam. O que faz a diferença é a questão do apoio político. E por que a questão do apoio político faz diferença? E por que não foi um golpe em 2016? Não, não foi um golpe. Porque, veja, o que define o que é um crime de responsabilidade, segundo a Constituição brasileira, é justamente o Congresso. Então, repara, é aquilo que eu falo para vocês do grande problema do justpositivismo. O justpositivismo parece uma ideia legal, né? Vamos escrever as leis aqui, as normas direitinho? Porque daí a gente pode se basear nisso na hora de tomar as decisões. Está bem escrito ali, está bem delimitado o que é certo e o que é errado. Isso é uma armadilha. Porque, no final das contas, quem interpreta a lei é que tem a vantagem. É sempre assim. No caso do governo, como é o governo, como é o judiciário que interpreta as leis, ele sempre interpreta do lado positivo para eles. A gente tem visto isso com o STF. O STF, em tese, é o órgão encarregado no judiciário de interpretar a Constituição, de garantir que aquelas coisas estão de acordo com a Constituição. O que o STF tem feito? Tem feito loucuras completamente inconstitucionais, como aquele inquérito lá das fake news, inquérito do fim do mundo, uns inquéritos que não tem lógica nenhuma, totalmente inconstitucionais. Qualquer pessoa vê que é inconstitucional porque ele afronta não apenas a Constituição, mas todo o devido processo legal, todo o instituto jurídico do devido processo legal. Enfim. No entanto, quem é que é responsável por dizer se é constitucional ou não? O STF vai lá e diz, não, é constitucional, sou eu que estou fazendo, é constitucional. Ou seja, você fica nesse problema. O cara que interpreta as leis fica com todo o poder do mundo. E o que acontece nesse caso aqui é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque repara como as leis são... Existem até alguns itens mais específicos, como foi o caso da Dilma, o que deixa a coisa mais séria para ela, mas tem coisas mais abertas aqui, que realmente são coisas bem subjetivas. E aí, nesse caso, quem é que garante que está... Quem é que interpreta essa lei aqui para dizer se é crime de responsabilidade ou não? É justamente o processo de impeachment no Congresso. Então, no momento que o Congresso votou dois terços para dizer que a Dilma infringiu esse item aqui, o pessoal do STF não pode falar nada, porque, neste momento, eles estão definindo que sim, que houve crime de responsabilidade. E, portanto, ela foi, de forma muito justa, empichada de acordo com a Constituição. Não teve golpe nenhum. Seguiu-se a Constituição de cima a baixo. Isso só serve para reforçar quanto poder tem aquele que interpreta a lei no justpositivismo. É mais um motivo pelo qual o justpositivismo é um lixo, porque, justamente, ele gera esse tipo de coisa. Muita gente fala para mim, perguntaram até lá no Flow para mim, Ah, mas então, um contrato. Um contrato também não são regras explícitas? São, são regras explícitas, mas tem uma diferença fundamental. Quem interpreta um contrato não é nem uma parte nem a outra parte do contrato. É um árbitro externo. Então, você tem uma garantia de que aquilo terá uma interpretação um pouco mais independente. No caso do governo, não. No caso do governo, o agente político que interpreta tem todo o poder do mundo. Ele vai interpretar aquela lei, ele vai ver aquele ponto e vírgula desabrochando na quinta dimensão e um monte de regras, e vai entender aquilo ali, pronto, e vai dizer que é aquilo e acabou, e ponto final. É por isso que justpositivismo não funciona, porque quem interpreta acaba podendo fazer o que quiser com aquilo. Então, ou seja, a gente já viu primeiro que o pessoal da esquerda ficou feliz com isso daqui, e provavelmente o Barroso queria mesmo ajudar a Dilma, mas na prática não tem nada aí, ele não disse que foi um golpe de forma alguma, ele disse só o óbvio, o que faz diferença no processo de impeachment é a sustentação política. Se não tem sustentação política, meu amigo, qualquer um vai cair, não tem essa não. E é aquilo que eu falo pra vocês, eu tenho falado muito nesse negócio, que o Lula tá botando o Alckmin como vice pra dar uma garantia para o centro, que se entrar e ele fizer muita merda, o pessoal tira ele com impeachment. Mas lembra, ele tá fazendo isso porque ele sabe que ele vai ter sustentação política, então ele não vai sofrer impeachment. Então não importa quem seja o vice dele, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, a sugestão que eu fiz aqui, e que eu não duvido nada que já tenham feito pro presidente lá, que é colocar o Temer como vice dele. É a mesma garantia que tá dando ao Centrão, e da mesma forma, não tem risco, porque o vice não manda nada, na verdade. Ah, mas o Temer pode querer articular um impeachment, uma coisa... Então, meu amigo, se tiver sustentação política, não cai. Então não tem problema nenhum, né? Enfim, a esquerda tá comemorando aqui, tem um último ponto de vista sobre essa história. A esquerda comemorando esse tipo de coisa só mostra o desespero dos caras, né? Como é que pode? Os caras em tese tem o líder das pesquisas, já praticamente tá eleito, com 360% dos votos e coisa e tal, e no entanto, ficam comemorando isso daqui. Olha só, não, porque o cara falou um negócio que meio que deu a entender que pode ter sido golpe mesmo, não sei o que lá e coisa e tal. Os caras comemorando isso. Foi no Trend Topics do Twitter, cara. O Twitter subiu isso daqui. Não, que foi golpe em 2016. Barroso disse que foi golpe. Não, ele não disse isso. Não dá pra entender isso daqui. Ele até pode ter querido dar essa impressão, mas, na verdade, não tem lógica jurídica nenhuma isso. Quem define o que é crime de responsabilidade é o Congresso, ele definiu desse jeito, então, não é golpe. Você pode entender que just positivismo é golpe, nisso daí eu concordo contigo. É um golpe muito bem dado. Mas esse caso do impeachment da Dilma não foi golpe, não, né? E o fato da esquerda estar comemorando isso é porque o pessoal tá realmente com problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.